Não sei como que eu mostro pra vocês, porque não vai caber no vídeo a caixa inteira. Mas finalmente a minha bolsa chegou e agora sim eu estou me sentindo uma profissional. Tá muito cheiroso aqui dentro. Claro que a gente vai começar pelo mais especial, que é a bolsa. Céu, perfeita. Então cabe o MacBook e cabe o iPad. Tá vendo que aqui tem um chaveiro? Olha só, é um chaveiro com as minhas iniciais, FSS. E por dentro ela é enorme, gente. Perfeita. E aqui atrás tem aquela alça pra você colocar na mala. Caso você for viajar, você encaixa aqui. Além disso, eu resolvi comprar a carteira também, em conjunto com a bolsa. E o modelo é esse daqui. A carteira eu personalizei também. A bolsa eu não quis personalizar, né? Personalizei só o chaveiro. Mas a carteira eu quis colocar o FSS. E é exatamente da mesma cor aqui que a bolsa, olha só. E por dentro, gente, olha como é. Tem um espaço aqui pra você colocar os cartões. Tem até um espaço transparente, mas não tem aquele espaço em cima pra colocar dinheiro, sabe?